Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo de crochê. Dessa vez a gente vai trabalhar com sobras, tá? Esse vídeo é em parceria com algumas meninas, tá bom? O nome da hashtag vai ser Lucrei com as Amigas. A gente conversando entre si, decidimos fazer essa hashtag. E agora eu vou falar o nome das meninas, tá bom, gente? O nome das meninas dos canais para vocês irem lá assistir o que elas fizeram com as sobras. O nosso primeiro vídeo é trabalhando com sobras. Eu separei as minhas que estão aqui, ó. Não tá tudo que eu tenho de sobra aqui, mas assim, essas que eu separei vai ser das peças que eu tô pretendendo fazer, tá bom? Quero incluir mais rosa aqui, só que os rosas que eu tenho, tem bastante ainda. Eu vou primeiro produzir a peça que eu tô fazendo no rosa e o que sobrar eu coloco aqui, tá bom, gente? Mas a princípio as cores que eu vou utilizar são essas, tá bom? Agora eu vou falar o nome das meninas, tá bom? É a Camila do canal Mila Artes em Fio, a Júlia do canal Ateliê Júlia Rocha, a Kari do canal Kari, Ateliê Karin Caroline e a Ingrid do Ateliê da Ingrid Crochê, tá bom, gente? Eu vou deixar o link do canal das meninas aqui na descrição. Vocês vão lá assistir os vídeos delas, tá bom? Quem não conhece elas, vai lá, conhece elas por causa que elas são super legais. Grava o vídeo sempre aqui para o YouTube, tá bom? Então, vamos lá, tá bom? Agora eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer, tá bom? Isso daqui é só uma pretensão. Pode ser que eu mude de ideia, tá bom, gente? Mas assim, o meu primeiro projeto vai ser centro de mesa, tá? Olha só, eu tô com... Esse aqui já tá começado, eu tinha uma sobra que eu tava fazendo um tapete, aí sobrou só um pouquinho desse tapete, aí eu peguei e foi e usei aqui, ó, gente. Usei e é um rosa neon, tá? Bem diferente desse aqui, ó. Voltei aqui para mostrar para vocês que peças eu fiz. Eu acho que eu falei no começo do vídeo, né, que eu ia fazer centrinho de mesa, dá para conseguir fazer dois. Meu objetivo era fazer muito mais, mas entrou em comenda essa semana e quando a gente, quando entra em comenda, a gente se dedica à encomenda, né, gente? Então, eu só consegui fazer dois, tá bom? Eu vou mostrar para vocês bem certinho. Eu acabei de finalizar, falta eu fazer os arremates ainda, ó. Pode ver, ó. Tudo falta eu arrematar, tá bom, gente? Todos eles mesmo tá faltando eu arrematar eles, ó. Muito bonito, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu achei que esse aqui ia ficar com menos centímetros, ia ficar com uns 45, mais ou menos, e pelo jeito vai ficar com o mesmo tanto, tá com quase 50, ó. Porque esse aqui de baixo, eu tirei a medida e ele tá com 50 centímetros. E esse aqui, pelo que eu tô vendo, também ficou, ó. E olha só, vocês lembram que eu tinha aquela sobrinha de rosa neon? Eu fiz uma, aqui a bolinha, né? Aí aqui, gente, eu usei o rosa claro, aí de lá eu usei o... uma carreirinha do rosa chá. Eu não tô com a sobra aqui, mas ainda sobrou ainda. A sobra da sobra do rosa chá, tá bom, gente? Ainda sobrou. Usei branco também, ó. Eu ainda tenho muita sobra aqui. Dessas que eu separei para me fazer essas peças, eu tô só bagunçando aqui, gente. Coloca a minha flor para cá, que eu vou tirar uma foto daqui a pouco. Dessa que eu disse que eu separei para me fazer essas peças, olha, tá tudo aqui ainda, ó. Ó, vocês lembram que eu tinha um cone de grande? Eu peguei, fiz esse aqui de baixo, ó, esse cru aqui. Lindo, gente. Deu certinho, que eu já queria fazer um de tulipa, só que eu ia fazer um na cor vermelha. Aí uma cliente me pediu, né? Eu aproveitei e já fez. E coloquei o rosa. Coloquei esse rosa bem aqui, tá? Rosa médio, tá? Rosa, rosa. Quando eu for procurar, procuro rosa. Tá lindo, né? Eu tenho aqui, gente, quanto pesa essa base, tá bom? Eu vou pegar aqui meu caderninho, que eu anotei para me falar para vocês, tá bom? Por causa que eu anotei assim. Se não, eu vou anotar, eu vou pesar depois que eu terminar a base certinha do cru. Eu vou anotar, porque aí o que sobrar aqui, eu quero ver se dá para me fazer outra. E não deu. Aqui tá faltando um pouquinho as gramas para eu fazer outro, tá? Mas eu vou falar para vocês quanto tem nessa base aqui. Gente, eu peguei meu caderno aqui, olha, centro de mesa tulipas. É 14 carreiras, tá? Tem 14 carreiras de base. Aí, ó, no primeiro peso deu 157 gramas, depois 158, aí eu vou deixar em 158 ou 160. Um exemplo, quando eu for pegar um coneio para me fazer, se tiver uns 160 gramas, eu sei que dá para fazer 158. Porque o último peso que eu pesei, deu 158 gramas, tá bom? Mas é isso, gente. Essas outras partes aqui eu não pesei, mas gasta muito pouquinho. Esse verde mesmo, eu tinha umas 40 gramas dele. Ainda sobrou ainda, porque eu não... Eu tirei, gente, daqui da minha mesa, todas as coisas que eu estava fazendo, eu tirei. Mas dá sobrou do verde ainda. Isso quer dizer que dá para fazer com sobrinhas. Se tiver umas 40 gramas de verde, tu consegue fazer, tá bom? E as tulipinhas aqui, muito fácil de fazer, tá bom? Aí, gente, não esquece, tá? De ir lá no canal das meninas. E esse centrinho de mesa aqui, eu cobrei 45 reais. Esse aqui, eu acho que eu vou cobrar uns 35, tá bom? Ele tá bem grandinho. Não tenho ideia, assim, de preço, tá bom, gente? Mas é isso. Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Não esquece, vai no canal das meninas, deixa o que vocês acharam dessa minha produção aqui, toda no rosa. Lembrando que é tudo no rosa. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!